Esse é o DJ U Tô lançamento das púbrias Esse é o meu mano DJ Gaf Caralho Vai, fumadão que eu taco nela Toma que toma, Cinderela Toma que toma, vai, puta, não se cala Toma, 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 não se cala No partido casaram o bagulho Taca a vagina, vai filha da puta Meu pote penetra, meu pote machuca Taca a vagina, vai filha da puta É esse, é o DJ U To lançamento das puras Esse é o meu mano DJ Gaffet Caralho Vai, fumadão que eu taco nela Toma que toma cinderela Toma que toma vai puta donzela No partido casaram o bagulho Taca a vagina, vai filha da puta Meu pote penetra, meu pote machuca Taca a vagina, vai filha da puta Meu pote penetra, meu pote machuca E aí Não fica sozinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí